Seu aniversário Soube que cê anda tão carente Que no seu feed tem fotos da gente Já vi que não aprendeu a diferença Entre passado e presente Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Quer saber com quem eu bebo, com quem eu beijo Com quem eu faço amor Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Cuidar das sete vidas deles nessa minha Limpinho MP3.net Sei que não é seu aniversário Mas eu trouxe um presentinho que cê vai amar Ah, não é Louis Vuitton e nem Douty Gabana viu Soube que cê anda tão carente Que no seu feed tem fotos da gente Já vi que não aprendeu a diferença Entre passado e presente Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Quer saber com quem eu bebo, com quem eu beijo Com quem eu faço amor Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Cuidar das sete vidas deles esquece a minha Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Quer saber com quem eu bebo, com quem eu beijo Com quem eu faço amor Eu tô te dando um gatinho Pra você parar com essa maldadezinha Aceitar que ex é ex não é vigia Cuidar das sete vidas deles esquece a minha